Basta ferver estes dois ingredientes e beber antes de dormir para perder peso. Está cansado de se deparar com centenas de dietas e planos de perda de peso por aí? Se sim, provavelmente você já tentou alguns e, infelizmente, nenhum funcionou para você. Isso é muito triste, mas ei, temos uma ótima notícia. Você ainda tem a chance de obter o corpo dos seus sonhos, se ao menos puder seguir uma receita simples, mas incrível, para perder peso. Claro, é exatamente disso que trata este vídeo. Então, sim, se você tem lidado com a gordura corporal, principalmente a gordura da barriga, todos esses anos, ficará feliz em saber que a natureza tem dois ingredientes incríveis para te ajudar na perda de peso. Se você gostou do assunto do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e como de costume já vai deixando o seu joinha. Agora mesmo, vamos te mostrar uma bebida totalmente natural incrível que queima a gordura da barriga, mesmo enquanto você está dormindo. A melhor parte. Esta receita para perder peso é super fácil de preparar e é provável que você veja resultados incríveis rapidamente. Com apenas dois super ingredientes, você pode dar um beijo de adeus na gordura da barriga com confiança. O que esta bebida faz? A primeira coisa que você deve saber é que seu metabolismo funciona mais lentamente quando você está dormindo do que acordado. Então, é claro, é muito difícil para seu corpo fazer muito quando se trata de queimar o excesso de gordura corporal. Mas isso está prestes a mudar. Ao simplesmente misturar e beber os dois ingredientes que estamos prestes a revelar, você experimentará um aumento significativo no seu metabolismo e, melhor ainda, queimará muitas calorias durante o sono. Incrível, não é? Então, quais são esses ingredientes? Mel e canela. Sim, com esses ingredientes saborosos, você pode perder peso e, com sorte, mantê-lo afastado. Primeiro, o mel é super eficaz na queima de gordura corporal. Essencialmente, ele acelera o metabolismo para se livrar rapidamente da gordura teimosa. Também é bom saber que o mel tem um índice glicêmico mais saudável do que o açúcar. E melhor ainda, o mel evita o aumento do açúcar. Por outro lado, a canela faz um excelente trabalho em estabilizar os níveis de açúcar no sangue enquanto aumenta o metabolismo da glicose. Como a maioria de nós já sabe, altos níveis de açúcar podem acionar o armazenamento do excesso de gordura em nossos corpos. Mas, surpreendentemente, a canela pode impedir que isso aconteça. Isso não é tudo. A canela também melhora a função da insulina, que por sua vez aumenta suas chances de perder o excesso de peso corporal. Chega de enrolação. Vamos preparar esta bebida já. Ingredientes. 2 colheres de sopa de mel orgânico. 1 colher de sopa de canela. 1 copo de água filtrada, fervendo. Como preparar? Primeiro, adicione 1 colher de sopa de canela a 1 xícara grande. Agora, pegue 1 xícara de água fervente e despeje a mesma na xícara grande, contendo canela. Deixe por cerca de 15 minutos e deixe esfriar. Quando esfriar, você pode adicionar 2 colheres de sopa de mel. É isso aí. No momento, você apenas tem que beber essa mistura duas vezes ao dia e esperar resultados surpreendentes. Recomendamos 1 xícara e meia pela manhã, e outra xícara, antes de ir para a cama à noite. E ó, certifique-se de beber com estômago vazio, crucial. A melhor parte, além da perda de peso, a ingestão regular desta bebida aumentará seus níveis de energia e até mesmo aumentará seu desejo sexual. É simplesmente perfeito. Não hesite em começar a tomar hoje mesmo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo pessoal.